Fala pessoal, eu sou o Cesar da Oficina Tecnique e hoje nós vamos falar sobre os motores THP consumindo óleo e saindo fumaça pelo escapamento. Não é segredo nenhum e aqui também é muito procurado sobre os motores THP consumir óleo ou até mesmo fumar, sair aquela fumaça por trás. Mas é isso que eu quero chamar atenção, existem diversas causas diferentes que podem fazer o motor sair fumaça, como bico injetor, como vedadores de válvula, como turbina, anéis de motor. Uma das causas muito comum, eu vou falar sobre isso também, são os vedadores de válvulas e sim, se a pergunta é essa, sim, é possível substituir os vedadores de válvulas sem remover o cabeçote. Mas atenção, isso tem que ser muito bem diagnosticado, tem que ser visto como está o estado dos pistões, dos anéis, talvez seja viável fazer já com uma substituição de corrente, com uma manutenção. Isso tem que ser bem diagnosticado para chegar a esse ponto de fazer a substituição dos vedadores. Outra causa comum é a turbina, tem que ver também e dá para diagnosticar uma sonda endoscópica, dá para ver certinho se a turbina está com problema. Esse caso aqui é um exemplo, nós fizemos todos os diagnósticos certinho, constatamos pela quilometragem do carro, vimos se a turbina está funcionando bem, como estão os bicos injetores. E aí chegamos à conclusão que dá para substituir sim, os vedadores sem remover o cabeçote. Então devido ao aquecimento, né, esse motor trabalha bem quente mesmo, os retentores ressecam, né, eles aquecem e ressecam. Olha só um exemplo de um retentor. Ele passa livre, ele chega a dançar, olha só a diferença de um retentor. Usado, né, a diferença do retentor. Olha a folga só, ele anda sozinho, a válvula escorrega, a válvula chega a descer com o retentor solto. Realmente ele fica, aquece e ele resseca, a diferença para um novo. Olha como a válvula fica presinha, olha só a diferença. Bom, e o que eu quero falar exatamente é que sim, é possível sim, fazer, trocar esses retentores com o cabeçote no local. Esse seria um serviço da retífica, né. Então muita gente passa, eu muitas vezes também indiquei a fazer o serviço de retirar o cabeçote, fazer a retífica. Mas isso tem que ser muito bem avaliado, muito bem estudado. Qual que é a vantagem? É o custo. Realmente você ter que tirar todo um cabeçote só para trocar os vedadores de válvula, realmente é um custo elevado, né. Mas é possível sim fazer na oficina, tem uma ferramenta certa para fazer, para você prensar aqui esses retentores, essas válvulas e tirar os retentores. Tem uma maneira certa de você calçar as válvulas lá dentro. Então eu recomendo você fazer essa manutenção quando você for trocar a corrente, tá. Porque você tem que desmontar tudo, tirar, remover realmente os comandos, remover as polias. E quando você vai trocar a corrente, você já remove tudo isso. A tampa de válvula, remove as polias, faz parte do kit trocar as polias. E aí você tem o trabalho só de trocar os retentores. Nós indicamos a troca da corrente a cada 70 mil, tá. Não é porque a corrente vai estourar, a corrente não quebra. Mas ela larga um pouquinho sim. E principalmente o esticador, o tensor, ele perde a ação. Então o que que geralmente acontece? Nos carros comuns com correia dentada, a correia quebra, atropela a válvula. Aqui não. Nós já vimos. E nessa época da pandemia aí, que os carros ficaram parados muito tempo, né. O tensor perdeu a pressão aqui, porque é hidráulico, tá. Ele tem essa mola, mas ele faz o tensionamento hidráulico. Ele perdeu a hidráulica, na hora que ele foi da partida, pula a corrente. Não é que quebra, pula. Porque não tensiona. Folga a corrente é igual uma corrente de bicicleta. Pula a corrente, né. Moto, por exemplo, você troca coroipião, fica pulando. Então é esse princípio. Pulou, atropela a válvula, aí não tem jeito. Aí você tem que abrir pra trocar o cabeçote, trocar as válvulas. Onde eu não recomendo só a substituição dos vedadores de válvula. Veículos stage 1, 2 e 3. Veículos acima de 100 mil quilômetros. Veículos que eu identifico alguma coisa estranha na câmara de combustão. Esses carros, aí realmente já não dá pra fazer a substituição. Por quê, tá. Geralmente, a substituição são veículos de passeio. Que eu vejo que são veículos que não usam pra um viés mais esportivo. Esses carros, sim, dá pra fazer essa substituição. Já os carros com viés mais esportivo, com quilometragem mais avançada, não dá pra fazer esse serviço. Por quê? Existem alguns e outros tipos de desgaste que podem ocasionar outros problemas. Então, quando você vai desmontar um item desse, fazer um serviço desse, você passa por diversos outros tipos de problemas que vai encarecendo, que vai ficando muito mais alto. Às vezes sai mais caro do que fazer a remoção do cabeçote e fazer já completo direitinho. Então, quilometragem mais avançada, estágio 1, 2, 3, viés esportivo, aí tem que remover o cabeçote e já vai fazer, aí fica mais barato. O custo é menor. Bom, então, nesse caso, dos motores THP, os motores movidos com sobrealimentação, que é a turbina, o mais comum mesmo, e se desgasta, isso é fatal, desgastar isso aí, vai acontecer, são os vedadores de válvula. Ele se desgasta mesmo e fatalmente precisa de uma substituição. Mas nós temos problemas na turbina, pode sair fumaça, temos problema de bico injetor, dependendo do que ele injeta, se ele tiver uma mistura gorda, sai fumaça. E, às vezes, a cor da fumaça pode dizer muito. Bom, sai fumaça até se estiver misturando água, entendeu? Se tiver água na câmara de combustão, sai em forma de vapor. E também esse motor, normalmente, mesmo sendo novo, quilometragem baixa, por ele trabalhar muito aquecido, ele sobe os vapores de óleo e passa pela admissão. Justamente pela norma de desexpolição, os vapores de óleo entram para a câmara de combustão. Num carro de passeio também funciona a mesma coisa, só que ele não trabalha muito aquecido, né? A injeção, para você entender por que ele trabalha muito aquecido, ele é um carro econômico, já é uma injeção direta. Como que ele consegue uma economia? Ele empobrece quando não precisa de maiores doses de combustível. Por exemplo, você está numa marcha lenta, ele injeta o suficiente para o motor não morrer. Ele trabalha bem pobre. E qual que é o risco de trabalhar pobre? Aquecimento. Quanto mais pobre, mais se você aquece a câmara de combustão. É aquele efeito que eu falei de virar um maçarico. Então ele trabalha pobre mesmo, ele trabalha com economia. Ele trabalha normalmente pobre também você utilizando. Então ele tem essa memória no módulo dele para saber, aqueceu muito, deixou enriquecer um pouco. E a válvula termostática, que é o termostato pilotado, trabalha em cima disso. Esse carro tem uma embreagem na bomba d'água. Diferente dos outros carros, a bomba d'água trabalha constantemente com a correia. Esse carro já não. Ele tem uma embreagem de bomba d'água. Então ele só é acionada quando precisa, quando necessita. A bomba d'água não fica girando constantemente. Então ele tem um sistema muito eficiente de arrefecimento junto com a memória do carro para empobrecer. Ele trabalha muito quente, fazendo com que os vapores de óleo subam com mais frequência. Então o consumo de óleo nesse motor é normal. Não pode ser excessivo, a ponto de você ter que colocar quase os 4 litros a cada 10 mil quilômetros. Aí não é normal. Mas abaixar o óleo em torno de 1 litro a cada 10 mil, isso daí é muito normal nesse carro. Não existe mágica para não fazer consumir. Essa é uma dica que eu passei nesses motores THP equipados na linha Peugeot, Citroën. Vários modelos de carros usam essa gama de motores. E se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem entrar em contato, vão estar aqui os nossos contatos. Muito obrigado. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva. Tchau, tchau.